Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Primeiro a Tia Camila vai explicar a atividade do nosso livrinho de artes, páginas 75 a 80, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode construir instrumentos musicais através de sucata, materiais que iriam para o lixo e que a gente consegue reaproveitar construindo instrumentos, tá bom? Aqui tem um grupo musical que se chama Realejo e os Homens de Lata Esse grupo, eles fazem a música deles através de instrumentos feitos com sucata, tá? E aí vocês vão observar esse grupo aqui na mãozinha deles e tentar identificar quais objetos eles estão segurando aqui E quais foram as sucatas que eles utilizaram para construir esses instrumentos que eles estão utilizando, tá? Ó, a Tia Camila consegue ver aqui colher de pau, cabinho de guarda-chuva, cabo de vassoura, latas de alumínio, caixas de suco, cano E vocês, que outras sucatas vocês conseguiram identificar aqui nessa imagem? Em seguida, vem dizendo que existem muitas formas de a gente construir um instrumento musical Alguns são construídos em fábricas e outros são feitos em oficinas de artesanato São construídos manualmente, tá? Aqui mostra a figura de uma artesã construindo um violino Os instrumentos fabricados, tanto pela indústria quanto por artesãos São feitos de vários materiais e têm diferentes formatos Por isso possuem as mais diversas sonoridades, tá? Eles produzem sons diferentes Aqui, ó, a gente tem algumas ideias de quais instrumentos nós podemos construir através de sucatas, tá bom? O primeiro é uma flauta, ó Observem que aqui foi utilizado um pedaço de cano e uma bexiga, um balão de festa Em seguida, tem maracas Que ele colocou aqui também um pedacinho de cano pra segurar E são garrafinhas pet Elascofone Tambor E o recorreco Vocês podem construir esses instrumentos na casa de vocês, tá? Vocês podem escolher um Ou quem tiver mais materiais pode fazer da sua própria criatividade, tá bom? Às vezes você tem o material na sua casa separado E você já tem uma ideia de algum instrumento que você possa fazer com ele E de repente nem é um instrumento parecido com esses que nós vimos aqui, né? Se você conseguir extrair algum som dele, já é um instrumento musical, tá bom? Aqui mostra um pouquinho dos instrumentos dos povos indígenas Os povos indígenas têm uma relação muito próxima com a natureza Eles constroem instrumentos com materiais como madeira e bambu Aqui tem um indígena tocando uma flauta feita com bambu Olha que legal É uma aldeia no Amazonas, tá bom? Em seguida, vem a sugestão da atividade da nossa postila de hoje Que é vocês construírem um chocalho com um materialzinho reutilizado O tio ia sempre fazer isso com vocês Quando vocês eram da educação infantil Que vocês construíam aquele chocalho com a garrafinha de mate ou de refrigerante Caso vocês não tenham o potinho de iogurte em casa Vocês podem fazer o chocalho com o material que vocês tiverem, tá bom? A tia Camila vai pedir só para que vocês guardem esse chocalho Para assim que possível que a gente possa retornar às nossas aulas presenciais Que vocês levem ele para a escola Para que a gente possa trabalhar com ele em sala de aula, tá bom? O chocalho que vocês construírem na casa de vocês Deixa guardadinho para a gente levar para a escola, tá? Aí aqui vocês vão colocar arroz Mas vocês também podem colocar milho de pipoca Qualquer grão que vocês tenham em casa Que é legal que vai produzir sons diferentes, tá? E aí um potinho ou uma garrafinha pet O material que vocês tiverem em casa Construam esse chocalho E se vocês puderem mandar foto para a gente De vocês construindo esse chocalho Eu vou armar, tá? Ou um vídeo de vocês montando Vai ser bem legal E aqui, ó É a atividade que a gente vai conseguir fazer Só quando a gente voltar para a escola Porque precisa da turma Um grupo vai tocar um instrumento de uma forma E outro grupo vai tocar de uma outra forma, tá? Então, ó Se vocês puderem, por favor Filmem vocês construindo esse chocalho E se vocês quiserem tocar com alguma musiquinha Vocês cantando Eu vou amar mesmo ver isso, tá? Vai ser muito legal E agora a tia Camila vai continuar a nossa aulinha Explicando para vocês As atividades propostas de hoje do módulo 3, tá? Nós vamos usar primeiro das páginas 44 até 46 E depois páginas 50 e 51 Essas páginas, elas falam de um tipo de texto diferente Que é o trava-língua Que são textos que têm umas palavrinhas que acabam confundindo a nossa pronúncia Por isso se chama trava-língua Que a gente acaba trocando as palavras Aqui tem dois textos na página 44 O texto 1 é assim, ó O Pedro pouca capa tem Porque pouca capa compra Se a gente tentar ler esse texto mais rápido A gente acaba embolando tudo Por isso se chama trava-língua O Pedro pouca capa tem Porque pouca capa compra Tentem aí em casa ler bem rapidinho E o texto 2 está assim O chapéu chocante solta sapos saltitantes Tentem ler Primeiro ler devagarinho E depois tentar ler mais rápido Para a língua de vocês travar E aí vocês vão fazer as atividades propostas De acordo com esses dois textos de trava-língua que nós lemos Quando vocês terminarem Vocês vão colocar nas páginas 50 e 51 Vamos lá As páginas 50 e 51 Elas também falam de trava-língua Porém tem outros quatro trava-línguas aqui, tá? Na live que nós vamos fazer A tia Camila vai depois pedir Para que vocês leiam Cada um vai ler um trava-língua, tá bom? É só uma brincadeira, tá, gente? Eu sei que a leitura do trava-língua é mais difícil mesmo Ó, o primeiro O teco do teco-teco É o tico do tico-tico O outro Sabiá sabido Sempre sabe assobiar O terceiro Alô? O tatu tá aí? Não, o tatu não tá Mas a mulher do tatu-tando É o mesmo que o tatu tá E o último Como, pouco, coco, como Pouco, coco, compras É difícil E aí vocês vão ler os trava-línguas, tá bom? E aí depois vocês vão marcar aqui Se você conseguiu falar o trava-língua Sem se atrapalhar com as palavras A tia Camila foi mais ou menos Eu me atrapalhei um pouquinho E vocês? Como vocês foram? Depois a gente vai fazer a leitura, tá bom? Ó, façam as atividades, tá? Me mandem os vídeos De vocês construindo esse chocado de sucata, tá bom? Arrasem, tá? Beijo! Tchau!